O advogado sempre foi uma espécie de norte para a sociedade. O advogado que não sabe de suas prerrogativas, na verdade, é meio advogado apenas. A UAB não é aqui o nosso prédio, a nossa sede, a UAB não é a sua diretoria. A UAB somos nós advogados. A ordem, ela é para o advogado a sua casa. Eu tive a honra de presidir, de ser honrado pelos colegas, de exercer a presidência da UAB de Criciúma em três oportunidades. De 1977 a 1979, de 1979 a 1981 e de 1998 até o ano de 2000. Antes de ser eleito presidente da subsessão, eu exerci o cargo de secretário, no período de 81 a 83. Em 83, foi meu primeiro mandato com o presidente da subsessão, no período de 83 a 84. Posteriormente, exerci também no período de 85 a 87. E, posteriormente, no intervalo em que fui conselheiro estadual, exerci novamente a presidência em 91, 92 e 93, 94. Agora, 93, 94 foi um mandato que eu exerci apenas parcialmente, porque fui, no final do ano, eleito conselheiro federal. E aí, obviamente, tive que renunciar e quem assumiu foi a minha vice-presidente, a doutora Salete Silva Somariva. Na verdade, foram duas gestões, de 1987 a 1991, em que o presidente foi o doutor Gundo Steiner, de saudosa memória. Eu, nessas duas gestões, eu figurei como vice-presidente. E, nessa qualidade, aqui estou para falar em nome do querido Gundo Steiner. Eu presidi a OAB em 93 e 94, porque, na verdade, nessa gestão, eu era vice-presidente da subsessão de Criciúma. E o presidente, o nosso querido colega, doutor Werner Bax, que assumiu, no dia 1º de abril de 1993, a Tesouraria Nacional da OAB. E eu, então, na qualidade de vice-presidente, diante da ausência do doutor Werner, eu assumi a presidência nessa gestão, em 93, em 5 ou 6 de abril de 1993 até 1994. E, posteriormente, nessa época já estava em vigor o novo estatuto da OAB, que prorrogou para três anos o prazo das gestões, das diretorias. E eu, então, fiquei três anos, de 94 e 97, à frente da presidência novamente. A nossa gestão, ela teve início no ano de 2001 e encerrou em 2003. Eu fui tesoureiro da OAB no período 2001 a 2003 e fui presidente da subsessão do ano 2004 a 2006. Fui presidente da subsessão de Criciúma entre 2007 e 2009. Nós presidimos a OAB Criciúma, a gestão que iniciou no ano de 2010 e se encerrou em dezembro de 2012. Presidiu a OAB do dia 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2015. Bom, o nosso mandato, na verdade, ele está em curso, de 2016 até 2018. A sede da entidade era no último pavimento do Palácio do Estado, antigo Fórum de Criciúma, uma sala gentilmente cedida pelo doutor Eudor Franzoi, à época diretor do Fórum da Comarca de Criciúma. Por se tratar de um próprio do Tribunal de Justiça, evidentemente nós estávamos limitados com relação ao uso. Não havia a menor possibilidade de fazer investimentos. Nós tínhamos uma biblioteca própria que nós instalamos, a subsessão instalou, com doação de livros feitos por advogados de Criciúma à época. Mas, enfim, o exercício na sede era bastante limitado porque era próprio que pertencia ao Tribunal de Justiça e não era da subsessão. O movimento do Fórum era infinitamente inferior ao que é hoje e a sala da subsessão, muito embora não fosse grande, ela na época atendia às suas finalidades. E as dificuldades, evidentemente, eram as dificuldades de ordem financeira. Tanto a seccional quanto a subsessão não tinham recurso financeiro para construir uma sede. E à época era muito difícil, eram raríssimas as subsessões que tinham sede própria. Posteriormente, a sede mudou para um... Hoje existe um edifício ao lado do edifício Milano, que era uma casa cedida pelas empresas Guglielmi. Ali funcionou a sede em um período. E que nós chamávamos de Casa do Advogado. Ali nós tínhamos estacionamento, xerox, uma série de conveniências para os advogados. Na sequência foi adquirido este sexto andar do edifício Crevance. A seccional adquiriu junto com a caixa e também com a subsessão. Os três tiveram participação efetiva na compra. E quando eu digo isso, me refiro à parte também financeira. Ficou, evidentemente, muito mais favorável. Daí nós tínhamos várias salas, era um andar inteiro, um prédio novo, salas amplas, auditório. Nós estávamos iniciando o fórum, de modo geral, os escritórios, a informatização. O uso dos equipamentos de computadores, a internet estava também dando os primeiros passos. E o trabalho desenvolvido foi nesse sentido. Foi no sentido de acompanhar essas evoluções tecnológicas. Nós tínhamos auditório, tínhamos as dependências da caixa de assistência. Existia a sala de reuniões, que era também utilizada por advogados. Então, nós tínhamos a facilidade, que era uma sede no centro da cidade de Criciúma, de fácil acesso aos advogados. Agora, a grande dificuldade é que era uma sede já acanhada. Nós tínhamos, na época, já 1.200 advogados, um número considerável. E uma sala que já não suportava mais os cursos que nós fazíamos à época, sempre com fila de espera, porque o auditório era pequeno. O atendimento também dificultava muito aos advogados, por razão da estrutura física que nós tínhamos. Mas já sabíamos da necessidade da construção de uma nova sede, e já na época se buscava isso. É evidente que a sede antiga cumpriu o seu papel, mas ela já estava pequena para o tamanho da nossa subseção. Tínhamos como compromisso gestionar, junto à seccional, a construção da nova sede para um espaço mais confortável e mais amplo, que atendesse aos anseios e todos os advogados. Um dos grandes desafios dessa gestão foi justamente a mudança da sede, que foi inaugurada na gestão passada, o presidente Luiz Fernando Michalak. E, a partir dessa gestão, então, em 2016, nós mudamos aqui para a nova sede. Evidentemente que a dificuldade de gestão, ela nasce com a dificuldade financeira, e, havendo a dificuldade financeira, havia a dificuldade pessoal. O orçamento era muito limitado, e nós tínhamos também um número bem menor de advogados, algo em torno de 200, no final do mandato de 94, eu creio que nós tínhamos, no máximo, 300 advogados aqui. Então, obviamente que o orçamento era muito limitado, e você dependia, basicamente, de doações que eram feitas pela comunidade, empresas que, muitas vezes, nos ajudavam, e o que se arrecadava através de eventos que eram realizados pela subseção. Tínhamos um bom relacionamento com a presidência da seccional, então, permitiu com que nós pudéssemos executar essas várias reformas que foram feitas, como as próprias instalações da subseção, foi desenvolvida, foi feita uma reforma ampla, a biblioteca sofreu também bem feitorias, a construção da sala da UAB no fórum de Uruçanga, e as melhorias no fórum de Sara, também foi fruto desse trabalho. Na verdade, as dificuldades são que a gente não conhece o sistema administrativo, e a ordem das jogadas, quando você implementa um ritmo mais acelerado, você verifica das dificuldades de contemporizar o tempo, o tempo da atividade privada com o tempo da UAB. Tem que haver um desprendimento muito grande, e precisa também ter uma contribuição dos demais membros da diretoria. Eu posso dizer que, na minha época de gestão, eu tive uma contribuição muito grande dos meus diretores, Toda gestão de UAB, de subseção do interior, subseção de UAB, ela tem a dificuldade financeira, sempre, estrutural, porque todo recurso acaba ficando na seccional, e existem os repasses mensais onde a subseção trabalha com as suas despesas dentro daquele repasse. Então, a dificuldade financeira é muito grande. A dificuldade de servidores também, de funcionários também, porque nós não temos autonomia de contratação e demissão, tudo depende da seccional. Mas, de um modo geral, o quadro era muito bom, de funcionários, da casa. Confesso que eu tive a sorte de, na minha gestão, ter todo o apoio da diretoria da seccional catarinense, que sempre que nós aqui, enquanto subseção, tivemos qualquer necessidade, sempre que possível, eles nos atenderam. Todos os colegas que faziam parte da diretoria, sempre que em estado a colaborar, o faziam atendendo plenamente as necessidades da subseção. A configuração da subseção, da própria seccional, é diferente do que é hoje. Nós não tínhamos comissões no âmbito da subseção. Era, basicamente, toda a atividade era exercida pela diretoria e com o auxílio de colaboradores, de advogados que se propunham vir espontaneamente ajudar na gestão. E, diante dessa interação, dessa integração entre os advogados, é porque funcionava muito bem. Eram os novos advogados, os advogados menos novos e os advogados mais velhos. Havia uma integração. Então, diante dessa integração, nós formamos várias comissões. A subseção tenta instalar um maior número de comissões. Agora, as comissões mais ativas que nós tínhamos na época era a comissão de defesa do consumidor, a defesa de interesses, principalmente interesses prisionais, a comissão do idoso, era muito atuante, e da criança e do adolescente. Nós tínhamos a comissão da mulher, nós tínhamos a comissão que tratava dos assuntos presidiários, nós tínhamos uma comissão de eventos, nós tínhamos uma de pequenos eventos, nós tínhamos uma comissão que se destacou muito, que foi a comissão de direitos humanos, que promoveu um evento de grande porte aqui em Criciúma. É um evento que teve a duração de uma semana e foram feitos solenidades e atos nas praças, nos colégios, no fórum. Então, foi uma comissão que teve um grande destaque. Eu digo sempre que as comissões são o coração da OAB. São elas que fazem a OAB pulsar. E nós tínhamos a nossa gestão, uma das estratégias, era recolocar a OAB na sociedade de Criciúma, colocar a OAB para a rua, participar dos assuntos da cidade. E as comissões fizeram esse trabalho de forma esplêndida, porque foram elas que levaram a OAB efetivamente para a praça. A Nero Ramos, no sábado, quando não era a comissão do consumidor, era a comissão da mulher, enfim, todo final de semana tinha uma comissão da OAB na rua trabalhando. E sempre costumo dizer que são as comissões que oxigenam a OAB. São elas que conduzem e que proporcionam que a OAB esteja próxima à sociedade, esteja próxima aos advogados. Elas representam a capilaridade da OAB. Eu sempre digo que uma gestão só tem sucesso quando as comissões atuam permanentemente. Sejam comissões temáticas, matérias de direito, sejam comissões que inserem a OAB na sociedade. As decisões, a postura da OAB, o comportamento, o viés que a OAB sempre teve em função dos problemas sociais e políticos do país, sempre fez com que a OAB tivesse um papel de destaque no cenário nacional. E aqui em Santa Catarina, eu acho que também na mesma proporção. A subseção da OAB sempre teve uma participação ativa, junto à CDL, à SIC, junto ao presídio Santa Augusta. Quando nós iniciamos a atividade já na gestão do doutor Giovanni, nós aproximamos muito a direção da subseção da comunidade, fazendo campanhas em prol de entidades. Porque a sociedade, olhando e enxergando a OAB como uma instituição atuante, valoriza o profissional advogado. Então a OAB, dado a esse respeito que tem, ela tem um compromisso muito grande perante a sociedade de estar presente não apenas aos problemas que afligem os advogados e ao poder judiciário. Mas a OAB tem que estar junto e muitas vezes à frente de todos os problemas que aparecem ou que vêm ocorrendo na nossa sociedade em geral, aqui na nossa subseção. Mas a maior contribuição que eu creio que a subseção trouxe naquele período foram os eventos que nós realizamos aqui. E foram inúmeros eventos, apesar de toda a dificuldade que a cidade proporcionava. Nós não tínhamos, por exemplo, rede hoteleira, inicialmente não tínhamos um teatro municipal, não tínhamos uma universidade que possibilitasse dar o apoio necessário. Nós realizamos aqui um evento que realmente marcou época, em que nós recebemos um apoio decisivo da comunidade. Nós recebemos aqui mais de 14 ministros tribunais superiores, ministros do STJ, ministros do Supremo, os presidentes do Supremo, do STJ, Tribunal de Contas da União, do TST, estiveram presentes também, além de políticos de renome, como o Ulisses Guimarães, muita evidência na época. De maneira que esta é a explicação que eu tenho procurado dar à população vinda desse país, quando acham que o povo é burro, que o povo não vai compreender, que o povo não vai votar, é uma injúria ao povo brasileiro, se o povo não tem condições, nós estamos perdidos, não temos o que fazer. Nós encerramos hoje a nossa décima conferência estadual dos advogados catarinenses. Foi um evento que, na realidade, atingiu o nosso objetivo. Não só pela presença dos ilustres palestrantes, mas principalmente pelo fecho que teve nessa data. Enfim, foi uma contribuição que, creio, que marcou a época e que até hoje é referenciado no Estado todo, como tendo sido um evento que marcou uma mudança radical nas conferências feitas pela OAB. Essa conferência de 1991 foi tão significativa, ela foi tão importante e ela marcou tanto a nossa história que nós evitamos todos os esforços da atual diretoria para realizar, no ano de 2017, aqui também em Criciúma, a conferência estadual agora desse ano, que acabou de ser realizada. Um evento marcante e que, com certeza, também entrou para a nossa história. A OAB, apoiada na força dos advogados e advogadas do nosso país, agentes de transformação da sociedade, tem o dever de protagonizar a construção de um novo patamar da ética nas nossas relações políticas, mas também sociais e institucionais. Enquanto muitos se calam, a advocacia não se omitirá. Então, uma das grandes ações que nós fizemos, que ficou marcada na nossa gestão e que se repetiu nas gestões seguintes, foi o primeiro Congresso Sul-Catarinense da Advocacia, um evento lá no Centro de Eventos Oases, foram dois dias de palestras, uma participação muito intensa dos advogados do Sul do Estado de Santa Catarina, não só de Criciúma. Nós fizemos o Seminário das Cidades, na época se discutia muito o Estatuto das Cidades, o Plano Diretor de Criciúma e nós temos uma legislação federal que regula a matéria e, na época, então, nós trouxemos um gestor público para falar do Plano Diretor de uma cidade, nós trouxemos um engenheiro que montou o Plano Diretor da cidade de Blumenau e nós trouxemos um advogado especialista em Estatuto das Cidades. E isso, eu reputo assim como um dos maiores eventos que nós fizemos voltado à cidade de Criciúma. Tivemos a realização do segundo Congresso Sul-Catarinense da Advocacia, que funcionou em conjunto com o Congresso Catarinense de Direito Eleitoral, também podendo proporcionar aos advogados a vinda de palestrantes de renome para passar os seus conhecimentos, transmitir seus conhecimentos aos novos colegas. Eu creio que uma das preocupações primeiras da subsessão tem que ser esta, a defesa da prerrogativa do advogado. E, na verdade, não é um privilégio do advogado, isso é uma garantia para o jurisdicionado. Outra frente de atuação era o relacionamento que a UAB, que a subsessão mantinha com o Judiciário e o Ministério Público. E isso é muito importante. Isso é muito importante para a resolução daqueles problemas internos da justiça. Então, uma atuação diretamente com os tribunais, buscando a melhoria das condições de trabalho. E eu gostaria de enaltecer que, durante esse período, foi muito importante a participação dos funcionários dos fóruns, que sempre estiveram, digamos, dispostos a contribuir. Tanto que a ordem, por diversas vezes, foi acionada pela magistratura, no intuito de tentar auxiliá-los na solução de algumas situações internas do próprio, às vezes, instalação do fórum, enfim, situações que fugia do alcance dos magistrados, e eles viam na UAB, então, essa instituição que fazia essa ponte com o tribunal. Mas nós não nos furtamos em nenhum momento de defender advogado quando se sentiu, de certa forma, aviltado nas suas prerrogativas. Nós tínhamos como pilares da gestão, justamente, a luta incansável da defesa das prerrogativas da advocacia, e também que a UAB estivesse muito atuante, através de suas comissões, perante a sociedade. E a sua participação, também, em diversos órgãos e conselhos municipais. Então, nós procuramos fazer com que a UAB estivesse sempre representada, tanto perante os advogados, quanto perante a sociedade. Então, a UAB, hoje, é um grande segmento, é uma grande instituição. Houve uma evolução muito grande. As pessoas evoluíram, os advogados evoluíram nessa questão, os dirigentes também. Então, nesses 40 anos, acredito que a UAB de Criciúma consolidou o seu nome, junto às demais instituições aqui da cidade, na qual ela tem feito um trabalho conjunto, paralelo, posso citar aí, junto com o CDL, junto com a CIC, junto com tantas outras entidades, e que a ordem conquistou esse espaço nesses 40 anos. A própria sede da UAB, nós costumamos dizer que não é a sede dos advogados. Ela é a casa da cidadania. Ela é a casa de toda a sociedade cristiúmense como um todo. A UAB, não só em Criciúma, mas em todo o país, ela passou por diversos momentos. Nós passamos pelo momento da ditadura militar, pelo momento da redemocratização, pelo momento difícil que nós estamos vivendo hoje, de uma crise política e econômica sem precedentes em nosso país, e que, de certa forma, acabam dificultando um pouco o exercício da advocacia, fazendo com que a UAB tenha um papel ainda mais importante. Então, eu vejo que todos esses momentos a UAB passou. E na nossa cidade também. A UAB participou dos mais diversos momentos, dos momentos mais importantes e mais marcantes da nossa comunidade, da nossa sociedade, sempre interagindo com ela, sempre prestando o seu serviço de forma a estar inserida nessa comunidade. Nos próximos 40 anos, o processo tecnológico, os avanços que a ciência tem demonstrado, os conhecimentos que têm sido oferidos, por certo, farão com que esse papel não só seja revisado, como seja aumentado em número e grau para o engrandecimento da nobre classe dos advogados. Hoje, a subsessão, a história dela se reflete nessa bela sede que ela possui hoje e o respeito que ela adquiriu junto à sociedade. Então, eu creio que os 40 anos marcam exatamente isso, a evolução da UAB junto à sociedade e o trabalho que ela tem emprestado à comunidade em geral e os advogados, evidentemente, cujo número já é significativo aqui na nossa subsessão. Evidentemente que o futuro reserva um horizonte diferente. Com a informatização, com a automação e os processos digitais, um novo horizonte se descortina. A UAB vai continuar como uma instituição dominante. Por que é? Porque ela é formada por elementos transformadores de uma sociedade que está em constante mutação. E eu acredito que a obrigação das gestões posteriores é de manter essa vanguarda com relação às demais subsessões do Estado, sempre levando o nome da advocacia de Criciúma e sempre estando presente nos momentos marcantes da sociedade. Então, a gente precisa de uma instituição forte que represente o advogado e que consiga estar ao lado desse cidadão com a tranquilidade necessária de defender, até mesmo contra poderes constituídos, como o Estado e outras situações. Esperamos que os próximos colegas que venham a suceder, o atual apresentador Fábio, que consigam, de uma maneira ou outra, manter a instituição no seu mais alto grau de respeitabilidade e participação efetiva junto à sociedade. O que a subsessão deve se adaptar é em relação a essas mudanças, em relação aos novos ramos do direito, aos novos desafios da advocacia, à implantação do processo eletrônico, à garantia do exercício da advocacia, porque o advogado é aquele que defende o cidadão. Então, a UAB tem o papel de garantir essa defesa. Então, eu acho que é ficar vigilante nesses aspectos, nas mudanças e nas coisas boas que as mudanças trazem. Nós temos aqui a ata de instalação oficial da subsessão de Criciúma, que foi uma cerimônia muito concorrida na época, e isso no dia 9 de dezembro de 1977. O presidente da seccional catarinense na época era o doutor Aluísio Blasi. O primeiro presidente foi o doutor João Henrique Bortoluzzi. Estavam presentes nesse ato o doutor Paulo Mouraferro, doutor Ernesto Góes, doutor Antônio Carneiro, que se fizeram presentes naquela cerimônia. Doutor Nereu Guidi, secretário de Justiça na época, desembargador João Borba, recém-eleito presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, doutor Ernesto Stein, presidente da Câmara Municipal na época. Enfim, foi uma cerimônia extremamente concorrida e extremamente marcante. E para atestar a importância desse momento e a atualidade desse momento, o gaúcho Raimundo Faor, ex-presidente da UAB, ele fez questão de consignar na ata, Acima dos partidos políticos e fora da política, a Ordem dos Advogados do Brasil, ao atualizar os seus compromissos profissionais, não deve esquecer, onde quer que se congreguem os advogados, que só exercem ele e suas atividades se, no foro e fora dele, souberem que nossa vocação é a liberdade, e o nosso vínculo mais sagrado é com o povo, do qual viemos e ao qual servimos. Em nome da atual diretoria da Subseção de Criciúma, dos nossos conselheiros, dos nossos presidentes e membros das mais variadas comissões, dos nossos colaboradores, nós gostaríamos de registrar esses 40 anos da Subseção de Criciúma, parabenizando a todos os advogados que fazem e fizeram parte dessa história, que direta ou indiretamente contribuíram para o engrandecimento da nossa instituição, porque a OAB, a OAB é uma obra coletiva, por isso, parabéns a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, fizeram parte dessa história. Quero parabenizar a Subseção de Alverde Criciúma pelos 40 anos, em que tenham a oportunidade de ser membro de advogado dessa Subseção, tão respeitada perante o Estado de Santa Catarina. Parabenizar também a todos os colaboradores que, ao longo desses 40 anos, estiveram presentes, acompanhando, dando suporte aos nossos colegas, e também a todos os advogados que, através deles, construíram essa OAB forte, que é Criciúma, respeitada em nível estadual e, quiçá, nacional. Parabéns pelos seus 40 anos e é um orgulho fazer parte dessa Subseção. Queria, então, registrar, neste momento, as felicitações a esta senhora instituição, senhora pelos 40 anos e senhora pela sua grandeza, Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de Criciúma, pelo seu aniversário de 40 anos. Desejar essas felicitações também aos advogados e advogadas que ajudaram e ajudam a construir e fortalecer a Ordem dos Advogados do Brasil. Sejam firmes, mantenham-se unidos. Nossa união é a nossa força. Rumo a mais 40 anos. Parabéns. Meus parabéns pelos 40 anos da Subseção de Criciúma. Eu tive a satisfação de presidi-la durante 3 anos, justamente quando ela completou 30 anos, portanto, há 10 anos atrás. É uma instituição que representa com orgulho os advogados de Criciúma em região e é feita por todos os advogados, não só por aqueles que passaram por sua presidência. A todos, então, os advogados da região, meus parabéns. Nesse momento em júbilo, quero parabenizar a todos os advogados e a Ordem dos Advogados da Subseção de Criciúma pelo aniversário de 40 anos. Quero desejar votos de sucesso a todos e que estejamos irmanados para os mais 40 anos que se aproximam. Quero deixar um forte abraço, os cumprimentos pela passagem dos 40 anos dos trabalhos da Subseção de Criciúma. Eu diria que 40 anos se constitui numa data, num momento histórico, de rara beleza. Porque se nós formos olhar os anais da história de Criciúma, nós vamos sentir e vamos ver o trabalho desses grandes profissionais durante essas quatro décadas que agora se completam. E que esse trabalho continue sempre. E que os advogados tenham sempre força para continuar na luta. E como eu sempre costumo dizer e digo novamente, que o advogado profissional do direito jamais se verga às adversidades. É isso que o torna o profissional respeitado, um profissional admirado. Porque as adversidades para eles se constituem apenas em obstáculos transponíveis, jamais numa derrota. Por isso, novamente, cumprimento a todos, meu respeito, meu carinho e meu abraço a todos os advogados de Criciúma por essa data e por essas conquistas durante todos esses anos. Aproveito essa oportunidade para cumprimentar a todos os advogados que integram a nossa subsessão pelos nossos 40 anos. 40 anos que frutificaram, que deram bons frutos, que consideram um alicerce firme e valioso para os 40 anos que haverão de vir no futuro com o mesmo sucesso. Parabéns a todos. Eu queria deixar aqui registrado com muito orgulho e, ao mesmo tempo, parabenizar a atual diretoria da OAB pelos 40 anos da nossa subsessão. Ela prestou efetivamente um papel relevante para a sociedade, particularmente para Criciúma e para a região, e ela é de fundamental importância. E, ao mesmo tempo, gostaria de conclamar o jovem advogado, até porque eu já fui advogado jovem outrora, para que participasse efetivamente das ações da OAB. Porque não há nada mais gratificante do que você poder contribuir para a sociedade e para os colegas na atividade profissional e na defesa da atividade profissional. Pois é, a subsessão de Criciúma, completando 40 anos, ela foi instalada em dezembro de 77. Naquela época, o presidente nacional da OAB era o doutor Raimundo Faoro e o presidente estadual era o doutor Aluísio Blasi. O doutor Raimundo Faoro, inclusive, veio à Santa Catarina. Foi a primeira vez que ele veio ao interior do país para instalar uma subsessão, que foi a subsessão de Criciúma. Esteve presente, portanto, na instalação, dando posse, inclusive, ao doutor João Botoluzzi, que foi o primeiro presidente da subsessão a assumir. E, a partir daquela época, nós tivemos uma extraordinária trajetória dos advogados da região sul de Criciúma. A Javista, por exemplo, nos deu, Criciúma nos deu o doutor Werner Bax. Doutor Werner Bax, além de presidente da subsessão, foi a única vez na história que Santa Catarina teve um diretor do Conselho Federal. O único catarinense diretor do Conselho Federal foi o doutor Werner Bax. Nos deu, posteriormente, doutor Robson Conte Crema, também Conselheiro Federal, pela região sul. Ou seja, uma trajetória de sucesso, de liderança em Santa Catarina, 40 anos da subsessão de Criciúma, motivo de comemoração para todos nós. Como um soldado de primeira hora, como um daqueles que, há 40 anos atrás, batalhavam pela instalação de uma subsessão da OAB aqui na nossa comarca, eu me sinto plenamente gratificado de poder ter participado juntamente com aqueles colegas que assim o desejavam. E com aqueles que hoje se encontram tão bem e brilhantemente defendendo os interesses da nossa classe. e não só pertencer à nobre classe dos advogados, como dar os parabéns, os sinceros cumprimentos a todos quantos, hoje, quase 2 mil, ao contrário daqueles poucos que há 40 anos atrás aqui borejavam, aqui militavam. Dar os parabéns e cumprimentá-los, desejando que façam sempre com que os princípios da ética e da moral prevaleçam, para que a nossa classe, ela não só se sinta prestigiada, como diga sempre e aonde estiver, e para quem estiver vendo e ouvindo, que na realidade é uma classe que não só pugna pelos princípios do direito, como coloca a moral e a ética acima de tudo e de qualquer coisa.